Dá pra aumentar um pouco a qualidade? Não, deixa, a gente vai poder ver mil vezes se a gente quiser. Caralho! She said she cared about me She tried to make my world Don't wish she thought it'd be you É muito Vice City, é muito Miami É muito Miami Malu, o que é isso? Cara! Mata, mata, mata Nossa! Vocês viram ali, social media Social media O jacaré invadiu nosso Maluco, o que é isso, rapaziada? É fora da Manny, né? Manny plug Maluco, isso tá insano Manny Manny Não, não, não! Manny 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 Acabou o Brasil A nação LGBT A na... a nação, né? Vocês viram que o... vocês viram que... hoje eu vi uma notícia na Gozei que o... que o Pink Floyd que criou a bandeira LGBT, cara Manny É verdade É verdade Manny Ah, tem que bater no carro Tem que quebrar o carro Vasco! Manny Manny Vasco Manny Ah não, tem que bater nele ali, ó O carro Foi mal, mano, desde que eu tô com o Discord, tem tanta coisa que eu quero usar, mano Ah não Ou talvez seja nele Ah não, velho Eu acho que é nele, pô É só não matar ele Sai, caralho Meu Deus Ah não, velho Não é possível Pô, é 100 dólares o hospital? Hospital foi preso, maluco Ah não, pô, tu perdeu só 100 dólares Não, é o hospital ali, pô E por que que então, por que que ele me bateu e eu fui pro hospital? Eu tava com vida? Tu tava com 0 de vida Não tava, não Tava assim Tava com 11, tava com 11 Não, nem que o Red Shot É? Aham, tava com 11 de vida Não sei por causa disso não, tá ligado? Foi só uma piada, que nem isso aqui, ó Beleza Ó, viu, ó, vai intimidir os dois jogados, mas não os mais Se eu matar Ah A gente vai falar na missão Bora fazer de novo, é isso aí Exatamente Vamos tentar não pegar a polícia Tô vendo Cada dia mais difícil não ser perseguido Cada dia mais difícil não ser perseguido pela polícia, né, cara? É por isso que o Lula quer proibir os jogos, cara Olha as coisas aí que cês fazem Ô, na moral, agora tu falou isso aí, né? Meu Deus Ah, tá rolando uma novela Ah Tá rolando uma novela na Globo Tá Sei lá, sempre, né? Mas a das 9 lá e tal A 9 Que tem o... Tem o núcleo do moleque Sim, fala isso pra polícia Tem o núcleo do moleque gamer Entendeu? É, gente Sim Ah, mas o carro O núcleo do moleque gamer disfuncional Então, tipo, ele joga Rááááá Code de... Tirão Pal, 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 pal Nem o Nuno Morro no vídeo lá Aham Eeeet E aí, tipo, aí ele grita com a mãe Ele joga muito barulho? Humm, não, não, ele só, tipo Claro, a TV tá super alta É uma TV gigantesca Ele joga jogo de tiro Uma TV gigantesca Deve ter um delay do caralho, né? Putz delay fudido isso aí. E aí, tipo, aí ele grita com a mãe, bate na mãe, segura a mãe. Ah, mãe, eu sou normal! Sei lá o quê, tá ligado? Eu sou normal! Mas é, é só... Quem nunca, né? Quem nunca, né? E aí, tipo, ele tava lá jogando, sei lá, uma bola, um negócio, Patrick Gamer jogando bola. E aí, ele foi brigar com o moleque, ele empurrou o moleque, bateu no moleque, o moleque teve que ir pro hospital. Aí, aí tava puto em casa jogando jogos de violência. E aí, e o jogo de câmera, toda edição é feita pra pensar, nossa, os videogames são muito violentos, né? É, cara, é muito ruim. É uma das piores representações que eu já vi na história. Mentira que tu jogando long é igual esse cara. Não, calma, cara. Não é igualzinho, igualzinho. Eu nunca, eu nunca peguei minha mãe pelo ombro, botei ela na parede e falei, vai tomar no teu cu! Ainda, ainda. Ainda. Ó, eu já vi gente quebrando, eu já vi gente quebrando o monitor. Não, o Fakirão é um bagulho. Não, cês viram, cês viram, né? Cês viram, o cara se atirou na frente do carro, eu tentei desviar dele. Eu tentei desviar dele, cê atirou na frente do carro. O filho não pode fazer isso com a mãe, agora o marido pode, né? Pode. O... O que ele vai fazer? O cara não consegue ver uma rampa, né? Não, não. Não consegue ver uma rampa, né? Ele é um homem simples. É verdade. Sai dessa porra que vai explodir, vai. O... Tipo... Quebrar os bagulho, tá? Bater o teclado, bater o mouse, bater na TV, quebrar o monitor, às vezes acontece e tal. Ah... Agora, bater na mãe? É, isso aí é bem novidade mesmo na Globo. Não, eu conheço uma pessoa que já, tipo assim, jogando e tal, ficou puto, levantou e empurrou a mãe, tá ligado? Isso. Foi só um empurrão. Foi só um empurrão. Ah, mas é muita coisa o empurrão, vai se fuder. Não, mas foi um empurrão intencional? Tipo, eu queria empurrar a minha mãe? Cara, é aquele negócio, né? Intencional é uma palavra muito forte, né? Não, esse moleque da Globo aí, ele queria... Eu ia falar, cara, ah, intimide eles, mas não mate, então eu vou atropelar a menina que tá com ele, já não fui intimidar demais, já. Tá ligado? Eu adiantei a missão, tá ligado? O... Por que esse cara tá parado? O que que houve? Tipo, esse moleque da... Esse moleque da Globo, ele queria pegar a mãe pelo ombro, jogar na parede e falar, ah, se fuder, não me entende, sei lá o que, tá ligado? Mano, é uma representação... Nem quando teve anime na... De anime na Globo, Mike Otaku lá, Daijobo. Ah, o Daijobo, Daijobo. Nossa, que missão... Que missão lixo, cara. Pelo amor de Deus. Cara, começo de GTA é assim, bicho. É no iPhone, assim. Olha lá, o jogo tem mapa, bicho. O jogo tem mapa. Tem uma lojinha... Tem lojinha de roupa, não? Não tem mapa. Tem aquela camisa ali, né, mano? Não é uma camisa, é uma cartela. Nesse jogo, nesse jogo não tem loja de roupa. Caralho, é uma cartela que fosse uma camisa. Você tem algumas roupas que você pode pegar, mas não tem como ser, tipo, combinar roupas. Então, não tem nada pra fazer. Vamos seguir fazendo missão. Fazer missão, fazer missão. A ideia era fazer roupinha. A ideia é... não fazer tão rápido a série. Mas você tá jogando o GTA ou o Star Dol? Esse jogo não é longo, não, cara. Ei, Tommy, é o Sonny. Ei, Tommy, é o Sonny. É o Sonny? É o Sonny. Eu ainda não tenho meu dinheiro. É o Sonny Boy? Sonny! O que você está fazendo? Estou procurando o dinheiro. Sonny, não se preocupe. Ele não mexe a boca. Mas aí... Que ano que é isso aí? 2003? Sei lá. Tem como? Cinco... Quase esse dia mexer a boca, cara. Quatro... Home. Gros... At least it was. Gros... Street. Home. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tô... Como é que é o nome do jogo? GTA vai ser... Saiu em... 2004. Não, 2003. 2003. Junho de 2003. 2003? É, os caras não mexer a boca em 2003, é normal, eu acho. Tô de boa, tô tranquilo. É, aí depois foi 2008, né? O... O Sonny é 2008, né? O Sonny... Não, o que é isso? Não, o Sonny é 2004. Nossa, é o tão rápido assim, é o dos. 2008 é o 4, cara. Verdade, 2008 é o 4. É normal, é normal. Não, não, não é, não é, não é. Como é isso que eu vou dizer? É, mas se... É o pai do Arthur Morgan. Sim, 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 sim. Eu acho que esse aí tá mais pra bisneto, tataraneto do Arthur Morgan. É, talvez. Talvez mesmo, né? Mas ele é mais velho que o Arthur Morgan, cara. Mas... Isso aí. Ele esquece, ele fez uma piada. Sim, eu sei. Por isso que eu pari. O 27 de outubro de... Não, peraí. 2003 é um cara, 2002. Outubro de 2002 saiu essa porra aí. Ah, que bom. Quer dizer que não lançaram GTA 2, GTA seguido. É, foi dois anos depois. Não, teve Vice City Stories. Vice City Stories deve ter sido em 2003. Foi antes de GTA San Andreas? Acho que foi depois, né? Foi, foi antes de GTA San Andreas. No Japão saiu em 2004. Ah, porra. Vai pegar as roupas novas na loja de roupas do Rafael. É, ele é do PS2 mesmo. Ele saiu... Primeiramente no PS2. Depois foi sempre as duas coisas. Cara, quando foi que vocês pegaram o PS2 de vocês? Se vocês tiveram o PS2 na real, quando foi que vocês pegaram o PS2 de vocês? 2005. 2005, 2006. Não lembro exatamente. Natal de 2004 para 2005. Se eu não me engano, foi falado no Jogar Porra, isso no Def Dino, eu acho. É, eu nunca tive um PS2. Foi papo de 2005, 2006. Foi um desses anos. É, eu acho que foi a história... Quando eu contei a história do Natal, né? Que eu achei que era uma caixa de sapato, eu chorei muito. E aí era um PS2, né? Era uma caixa de sapato. E aí tu chorou mais ainda, porque... Caralho, é um PS2! Sim, porque eu queria muito o PS2. Eu queria um Nike Shox. A GTA, né? Tu falou, caralho, a GTA. O Vice City Stories veio em 2006, na real. O Juliano queria um Nike Shox e ganhou um PS2. Um Nike Shox. Um Nike Shox. Pior que o primeiro jogo... O primeiro jogo que eu joguei no meu PS2 desbloqueado foi GTA San Andreas, cara. Porque... Porque a minha mãe comprou na mesma loja que desbloqueou o game, e aí... Quando eu colocava o jogo, o console não ligava. A gente tinha que levar lá de novo. Qual era o nome da loja? Eu não lembro mais, pô. O meu foi na Pepe Legal Games. Mas foi aqui em Viamão mesmo que a gente subiu. Pepe Legal Games. Ele era amigo do meu pai. Parcerão, ele será que tá vivo ainda? Cacipar, mas não sei se me acha... Não, meu pai não. É, o meu pai dele é o carro mesmo. Boa. Oh, esse carro aqui é o mesmo carro do Big Smoke, cara. Igualzinho. Esse é o modelo... Oh... Comece uma briga com pelo menos quatro... Ah, é verdade. Contra a curiosidade gamer aqui sobre GTA... Caralho, que épico! Caralho, é sindicalismo. Sindicalismo. Faz o L. Sindicalismo. Mas é, mas é, meu irmão, sindicalismo. Agora é o PCO, filha puta! Dispare, por favor. Que é Roberto Robaina. Caralho. Caralho. Destrua os vans. Viu ali? Vamos quebrar alguns comunistas, eles falaram. Vocês viram ali? É, tem que quebrar os vans. Atira no negócio. Não, pô, é só você atirar no negócio lá. Mata... Mata... Isso. Atirar no quê? Atirar no barril, no barril vermelho. Ah, não. Do outro lado, do outro lado. Não, não tenho arma. Tem, sim, para cá. Vamos pegar o cara. Ah, não pegou. Sai da... Pega a pistola ali. Tu pegou a pistola dele, meu. Ah, ele pega a pistola. Por que ele pegou agora? Eu não entendo. Não gasta com isso não, pô. Tem que atirar no barril. É. Boom. E aí tem o outro ali. Tu move ele e... Acho que não tem como mover ele. Não tem como entrar no caminhão? É, mas agora não tem como mover mais isso aí. Muito foda esse sindicato. Agora eu tô atropelando todos eles, pelo menos. O que eles estão brigando entre si? O que eu faço? Porque você começou a briga entre eles. Ah, tá. É tipo sindicalistas e a galera que não tá no sindicato. Eu acho que são todos sindicalistas, só que parece que eles estão brigando entre si. Porque, sei lá, começou a briga. Não, foi muito engraçado, porque eu bati em uns quatro caras com martelo e eles começaram a brigar entre eles. Tá ligado? Cara, vai dar certo isso aí. O carro vai realmente explodir. É, pô. Sim, pô. GTA, cara. GTA, né? Ô, curiosidade gamer. Curiosidade gamer. Vai matar os caras, vai matar os caras. Olha, olha pra lá. Missão concluída. Missão concluída. A polícia vai embora, tá ligado? Não, beleza. Ah, já explodiu mesmo. Vou embora. Olha os caras. Será que vão me atropelar? Claro que eles vão. Eu trabalho aqui. Vamos pegar umas rosquinhas e um café. Olha, dinheiro ama aqui. Cara, tu corre muito rápido. Isso é muito grande. Corre muito rápido. Caralho, eu quero te bater. Caralho, bicho. Tá difícil aí. Que banho de sangue é esse? Ah, é isso, Miss Eversetti? Sim. Sim, é o Versacex. Você estava na minha partida? Fala comigo. Miss Eversetti, ela foi... O que a gente está prestando atenção na história? O Pix deu errado. Deu errado. Pix deu errado. Ah, vai que foda. Oh, Curiosidade Gamer. O Pix, cara, é errado. Não dá pra fazer igual o do GTA San Andreas. O CD pode desligar na cara dos caras. O Kane Rosenberg, que é o primeiro cara que a gente começa conversando lá, o cabeludinho. Aham. Ele aparece no GTA San Andreas também, lá em Las Venturas. Ah, eu não cheguei nas Venturas. Quem? O Kane Rosenberg. Literalmente o Kane, né? Kane Rosenberg. Ah, o gordão ali da cara do Silvio Santos. Não, 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 não. O Magrelinho, o cabeludinho. Ah, o da Sanford One. Ah, ele aparece? Não, não, não. O Papa Roach é ele, pô? Não, pô. Não é? Ai. As primeiras missões que a gente pega no jogo... É no L, é no L, pô. Não é? Ele está de off. Tu está falando a primeira missão dos Sanders? Não, não. Aqui do... É, porque dos Sanders é tudo do Grove Street lá, pô. Não, não. Ele apareceu lá em Las Venturas. Hum. Porque ele é branco, né? O Chivama na Grove Street. Mas tem branco na Grove Street, não tem San Diego. Ele é do Cassino Calígulas. Ele é o branquinho de óculos do Cassino Calígulas. Meu céu, caramba. Chonela! Que da hora, me ligando, pô. Ah, essas missões aí do telefone são missões secundárias. Se não quiser fazer, ou se quiser fazer. O que é missão secundária? Os missões do telefone. Que está marcado no mapa como telefone? Isso. Ah, tá, beleza. Achei que fosse a letra apagada lá, porque o A... Por que o A não está com o gol? Eu acho que ele está com o Kornal, tá? Só que o A ocupa muito espaço no background da missão, talvez. Pode ser isso aí. Pode ser isso aí. Pode ser isso aí. Pode ser isso aí. Me falaram ontem... Olha só, foi do Jogaporra, tá? Foi o Half Sweep. Ele falou que já não tem mais tanta graça a piada do David Jones. Ah, mas o problema é dele, foda-se. Exatamente. Então fica aí, fica aí. Não, mas ele falou isso daí pra quem? Ele falou... Não, sem contexto. Ele só falou, ah, não tem mais graça a piada do David Jones. Então, então, não... É, ele falou sem contexto, sim. Sem contexto. É. Então foda-se, eu acho engraçado, não ligo. Carole. Fica aí, fica aí então pra você, o Rapzoe. Vai tomar no seu cu. É, vai tomar no seu cu. Me erra. Vai lá mamar o David Jones então, filho da puta. Cara, isso. Cara, isso. É isso. Assunto sério sobre a... Assunto sério sobre a Fisbip. Aí não dá não. Ai, mamando... Vem que o cara vem querer mamar... O cara vem querer mamar a bola do David Jones no meu canal, cara. Dá essa moto pra mim. Meu Deus da mãe, você é a moto ou qual foi? Como é que eu troco de roupa? É lá no segundo andar do apartamento. Segundo andar do seu apartamento ali. Ah, é aqui mesmo? É. Deixa eu pegar minha moto que é pra ninguém roubar. Oceanville. Esse apartamento aí não é uma referência àquele apartamento lá que o... O... O Scarface lá, o... Tony Montana. Não, não, não. O que vai ser referência ao Tony Montana é a mansão. Ah, é a mansão só mesmo? Sim, é a mansão. Tem outras referências também. Tem uma referência nesse jogo. Você vai num... O banheiro de um apartamento. Ah, marado. O que é isso? Ah, marado. O quarto dele. Você vai no... Caralho, é o Cloud Speed. É o Cloud, é o Cloud. Caralho, easter egg. Easter egg. Caralho. É muito foda. É muito foda, tá? Joga a porra. Joga a porra. Joga a porra. Caralho. Só joga porra pra descobrir os easter eggs do game. É, eu concordo. Solteira? Obrigado, games. Por teres easter eggs. Bom dia. Está aí solteira. Vamos pra próxima missão. Vamos pra próxima missão. Eu e minha moto. Porque... Seria de minha moto. Seria de minha moto. Meu Deus. É muito difícil esse jogo mesmo, hein? Caralho. Não, vocês viram? Eu nem cheguei a subir na moto. Já pulei fora. É, o que é isso? Baixa, baixa, baixa o mod. Vamos no A de... Ah, Raph's Vip. Vai tomar no cu. Isso. Ou então no C de... Caralho, Raph's Vip. Vai tomar no cu. Pode ser de Raph's Vip. Vai tomar no cu. Eu prefiro o L de... Eu prefiro o L de Lucas nada mais que isso. Que otário, né? Caralho. É, o L de Lucas nada mais que isso. Manda o Raph's Vip tomar no cu. Boa, boa, boa. Caralho, bicho, mano. É impossível. Tô com uma ideia aqui, ó. Tô com uma ideia aqui. Peraí, pra todo mundo ficar quieto. Fica quieto, todo mundo. Tá, tô quieto, tô quieto. É pros caras que estão assistindo o vídeo acharem que eles estão com notificação no WhatsApp web. Tá ligado? Só indo vendo o vídeo. Esse é bom, esse é... Ah, não. Mano, eu tô valendo. Out F4, Jovem. Os caras vão lá, caralho, cadê a notificação, né? E joga... Usa isso praticamente na série, pô. É, eu vou, eu vou. É, eu vou, é, eu vou. Aí, aí o corte quando o Pedro voltar... Cara, eu faço isso, eu faço isso. Eu faço isso em caos, assim, que eu falo. Pô, já valeu, eu vou tomar banho, eu volto com as 20 minutos, tá ligado? Aí eu fico assim, ó. Só clicando lá, os caras nem percebem. E aí, todo mundo vai olhar o WhatsApp e não tem nada, tá ligado? Nossa, que lixo. Que otário, velho. Aí, tá vendo? Você aí, ó. Tá esperando a mensagem da gostosa. Não, tá vendo? Não, não, não. Muito bom, velho. Você reparou que o jogo agora é bom? Você reparou que existe modelagem 3D na boca nos olhos? É, eu tô achando bem de boa. Inclusive achei bem legal aquela missão de fazer a briga ali e tal. Sim, sim, foi raiva. Pega o uniforme de golfista. Pô, toda hora tem que pegar roupa, cara. É que agora tem essa gag, né? Tem motos e roupas. Mano, é incapaz. Incapaz mesmo. Não dá. É realmente muito difícil. O moto nesse jogo que acho que eles implementaram... Bah, mano. Qualquer coisinha tu cai da moto. Pô, igual na vida real. Luiz, Luiz, se tu cair de novo nessa moto, acaba o episódio. Tá. Vamo lá. Qual o desafio? Ih, peraí, tem uma grude pizza, hein? Dá pra entrar? Claro, será que é o... Tô no cu, acaba o episódio, filho. Isso é o meu Deus, mano. O cara, você que pode migrar e estourou tudo, cara. É porque você não virou o Rojão ainda. Você não virou o Rojão ainda. Não, não, não mandou o Rojão, não. No próximo episódio, no próximo episódio vai ter o Rojão em algum momento. No próximo episódio, Rogel. Em algum momento aí vai ter, não pode avisar antes. Não, não pode avisar, beleza. Tá avisando isso daí, né? Se tem o Rojão, deixa eu... Deixa eu... Por que vai explodir o... Não, não pode avisar. Caraca. Eu vou... Eu vou estourar o... Eu vou estourar o... Pode botar no título do nosso episódio. Vai... Vai estourar o Rojão em algum momento nesse episódio. É um vídeo! Obrigado.